Banco todo mundo sabe como funciona. Tem caixas eletrônicos, segurança reforçada, aquelas senhas todas. Neste, porém, desde a inauguração, um outro serviço também disponível, os banheiros. Com um fluxo de quase 200 pessoas por dia, uma necessidade para trazer conforto. Por ter esse fluxo e a pessoa estar constante aqui diariamente, nós proporcionamos o maior conforto para esses cooperados. Então, nós disponibilizamos o banheiro, temos um café, temos espaço kids, temos água e para ter um bom relacionamento com os nossos colaboradores. E espaços assim vão ter que existir em todas as agências bancárias privadas em Rio Claro. Isso por causa de uma lei criada pelo MDBista Hernani Leonhardt. Ele afirma que um projeto parecido foi apresentado na década de 80, porém, na época, não passou. No começo desse ano, eu estava no banco, no caixa eletrônico, e o senhor pediu para usar o banheiro. E o guarda falou que não tinha. Eu achei um absurdo, porque eu sei que todos os bancos têm banheiro. Então, pensando nisso, eu já pedi para a minha assessoria montar uma lei para qualquer munícipe usar o banheiro nos bancos. Foi pensando no dia a dia da pessoa. Após o almoço, a pessoa vai no banco, dia de pagamento fica uma hora no banco. Como pode não ter um banheiro para essa pessoa usar? É um absurdo. A lei já foi aprovada pelo prefeito e, a partir de agora, os bancos terão prazo de 180 dias para se adaptarem às novas determinações. Se isso não acontecer, primeiro as agências serão notificadas. Numa segunda vez, podem ser multadas em cerca de 10 mil reais. Se ainda assim houver descumprimento, a punição passa a ser de quase mil reais por dia, até que os sanitários sejam disponibilizados. A obrigatoriedade é de sanitários masculinos, femininos e adaptados. Pessoas como o Marcelo comprovam a necessidade. Ele estava esperando para pagar as contas quando surgiu o aperto. Eu acho que vai ser muito bom, porque, inclusive, eu estou indo na agência, eu preciso ir no banheiro, eu preciso me deslocar para outro local, sendo que se tivesse um banheiro dentro da agência, seria muito mais cômodo para a gente, né? E não tem na agência que o senhor foi? Não tem. Que eu saiba, não. Vão ganhar porque, tendo o benefício, a disponibilização do serviço, a pessoa acaba saindo do trabalho, vindo direto para a agência, ela tem a ocorreria do dia a dia, então ela acaba tendo a disponibilidade do banheiro para a utilização. Então, vamos lá.